Como é que é a malta do ação já aqui para mais um vídeo, estamos aqui com o amigo Nuno Gilo, o soldador. Olha aí, Nuno Gilo, o soldador, teve a soldar à noite, mas pô, teve um piquezinho de sol. É que acho que só me convida quando eu saio da noite, meu. Quando eu saio da noite, peço ele, é. Bem, estamos a ir onde hoje, hoje estamos a ir à Ignition Vortex, fica ali na zona de Coimbra, e vamos aqui também com o nosso amigo, o Gabista, o nosso amigo, vocês, o Gabista, não é? Olá, olá, malta, é o homem dos quadrantes, faz aqueles quadrantes fantásticos, que vocês já viram, já fiz partilhas, mas eu vou deixar o link na descrição, basicamente põe os carros velhos, com aqueles quadrantes novos, que fica mesmo bacana. Parece que dá-se de um 2000 litro. Ya, consultem que vocês vão gostar do que vão ver. Quem não conhece, quem conhece, já está a ver que temos ali coisa boa. Agora, nós estamos a ir a onde? Estamos a ir à Ignition Vortex, que é um parceiro aqui do nosso amigo, o Gabista, e eles ali na Ignition fazem instalações de rádios, insodorização de carros, a gente já vai falar melhor com o dono, mas dou-vos já aqui um lá-miré, o que é que ele faz. E vamos fazer o quê? Vamos instalar aqui no nosso Passat CC, nós temos aqui um rádio, não é Android, e a gente gosta de rádios Android. O homem faz instalações de rádios Android nos carros novos, ou seja, a gente fica com o look original, mantém as funções da ventilação, do ar-condicionado, do aquecimento de bancos quando os carros têm essas funções, mantém no rádio e conseguimos adicionar o Android, o Waze, o YouTube, essas coisas que a malta gosta. Resumindo aqui baralhando, ficamos com o look de um rádio novo, mas a manter aqui a cena toda das funções do rádio velho. O Luís já vai explicar, ao certo, os rádios que faz, os rádios que instala, as funções que faz, o tipo de trabalhos que faz na Ignition Vortex, mas vocês fiquem por aí, acompanhem tudo, que vão ficar a gostar, porque aquela malta que quer mudar para rádio Android, mas quer manter o look original, vai adorar este trabalhinho, que vai ficar mesmo top. Vamos montar no CC, mas vocês vão acompanhar tudo, eu, o soldador e o gabista e o Luís, vamos fazer aqui a amostragem, vamos fazer a amostragem. Mais daqui a bocado já estou normal. Vai, fica por aí, vamos à Ignition Vortex em Coimbra, conhecer tudo e os rádios, bora lá. Bem, já chegámos aqui à Ignition Vortex, estamos aqui com o amigo Luís, o Gil já tem os olhos menos soldados, já está mais bem disposto. Já recuperamos. Amigo Luís, olha, antes de a gente ir fazer, mostrar-vos o que é que vamos fazer, diz primeiro, onde é que isto fica concretamente, zona de Coimbra, mas... A nossa loja em Coimbra, na zona dos banhos secos. Banhos secos, olha, banho... Mesmo à beira aqui do IC, banho secos. Banho secos. Fica ao pé do quê? Um ponto de referência. É mesmo à entrada do hotel Dom Luís, ponto Reinha Santa. É fácil de ver. Sim, é no nome da Nacional. Wave, Wave. Exatamente. Olha, este é o teu espaçozinho, não é? É onde tu fazes um carro de cada vez, não é? Um carrinho cada vez. Sala de espera. Sala de espera, onde as pessoas podem aguardar enquanto se faz os trabalhos nos carros, se não for uma coisa muito... Exatamente, aguardar nos serviços é rápido. Exatamente. Se for longos, pode ir até o hotel. Aqui é o hotel daquele, para o parque. Aqui é, digamos, a tua género de loja, posso dizer assim. Sim, é onde tenho os produtos que vêm desde a iluminação, toda a gama da loja, loja RAM, pinta DIP, colunas, amplificadoras... Ou seja, a malta pode vir aqui comprar qualquer coisa, se for um gajo que faça em casa, ou lâmpadas. Lâmpadas, olha, isto é aquelas pinturas, aquelas tintas das DIP, exatamente. Tirar e promover mais tarde, se não gostar. Top, olha, não sabia que tinha aqui isto. Os acessórios, para montar um rádio, caixas, árvores de remate, rádios, carregadoras, deste tipo de coisa. Olha, antenas, colunas... E quando, uns carros que é preciso de fichas, tudo que é fichas de antena, de ligar rádios, tenho aqui tudo. Sub, olha, a malta do som... Espaçadoras, manomes de fronturbo, câmeras de estacionamento... Está aqui uma coisa que a malta me perguntava muito aí há dias no Instagram, salvo erro, aqueles subwoofers pequeninos, de meter... Já com o plificadorio... Ou debaixo do banco, ou atrás das costas, que não ocupam espaço. Vocês podem ver, não é? Estes subwoofers ocupam... Também tocam muito, muito mais, não é? Diga-se de passagem. Mas ocupam muito mais espaço do que estes aqui. Estavam-me a perguntar onde é que vendia aí há dias. Olha, aqui o amigo Luís tem aqui... Trabalhamos é com produtos, não são baratos, mas é o que é a melhor no mercado. Claro, claro, claro. A Helix, que são alemães, e a Focal, que são franceses. Ok, ok, ok. LEDs, para dentro, para fora... Para iluminar. Produtos para detalhe, caro para o Maguire, que eu escolhi... Basicamente é isto. Aqui é a zona, basicamente, onde fazes os trabalhos. A instalação. Material de apoio. Aqui as soldas. Zona técnica, que não convém ver, está muito bem normal. É a zona de soldas, não é? Exatamente. É a zona de soldas. Isto é o que vamos usar? Sim, esta é o rádio que vamos montar, específico para o grupo Volkswagen. Volkswagen, Ciat e Skoda, mantém o estilo original, com o máximo tamanho de ecrã, e também mantém o leitor de CD e DVD. Ok. E a nível de câmera, vamos montar uma câmera super discreta, pequeninha. Fica ali na zona do... Por cima da matrícula. Da matrícula, não é? Sim, e com um angular bastante grande, na ordem dos 170 graus. Olha, em termos de características, sabes de core algumas coisas? Sim, este é uma plataforma nova que está a sair, com um pressador octa-core... É um octa-core? É um octa-core MediaTek, tem 2 núcleos a 2 GB, 4 núcleos a 1.6, depende da utilidade, do nível de núcleos. 4 GB RAM, 74 GB de memória interna... Isto é uma bomba! Oh Gil, vou ficar melhor com o rádio do que o computador em casa! É bastante bom! Do que o computador em casa! A nível de conectividade, tem 4G, tem Wi-Fi Dual Band, 2.4 e 5 GHz também... Faz Apple Card Play, Android Auto sem fios e Android 12. Agora vamos ficar aqui com a instalação, vamos... Não vou filmar tudo, 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 porque senão tínhamos um vídeo aqui de 3 horas... Exatamente! Era um filme, era um filme... Era um filme, era um filme... Era um filme para ser algum avatar! Aqui o amigo Luís vai proceder a desmontagem, e montagem... Vou-vos deixar com uns steikzinhos! Para vocês verem como é que fica... Vamos lá? Bora chega! Vamos lá! Tchau. Olha só, já está aqui instalado o rádio, olha, fecha aí a porta e abre para vocês verem, das funções que faz, abre lá agora, uma das funções que fica a fazer é tal e qual como o original, fica aqui a informar portas, rotação, temperaturas, combustíveis, cintos, bateria. Exatamente, fica aqui a funcionar exatamente como o original. Amigo Luís, mais funções que podes mostrar aqui à malta? Ah, este aqui tem a malta já sei que vai perguntar, olha, a gente regula aqui a ventilação e aparece aqui no rádio tal e qual como o original, não engana nada. Agora, promove tu aqui o rádio, o que é que tu mais nos podes mostrar aqui? Pronto, não se vê muito bem no vídeo, mas este rádio já vem com o ecrã HD, 1280x720, que é uma inovação recente. O que é que temos no rádio Android? Podemos ter o Waze. Olha o torque, olha o torque, deixa-me mostrar já aqui o torque, a malta, olha, a malta vai criar isto de certeza, pronto. A malta tinha queira muitos manómetros, tem aqui toda a informação para apagar erros, etc, o torque funciona na perfeição, na perfeição. Pronto, então o típico rádio, leitor de música, USBs, este rádio já tem Android Auto e Apple CarPlay sem fios, para aquela malta que gosta. Toda a panopia de aplicações de Google, Play Store, Spotify. Sim, tudo o que tem num tablet tem aqui, é tal e qual, não é? Rádio através da internet, YouTube, Tidal Music, para quem gosta também, GPS offline, obviamente, que dá jeito para quem não quer estar a usar a internet, Google Maps, também para quem gosta. Tem tudo aqui, a gente pode pôr o tal cartão de memória no 4G ou fazer do hotspot. Podemos pôr o cartão SIM, ele tem 4G e 3G, ou fazer hotspot para o Wi-Fi, e que o Wi-Fi tem dual band a 2.4, e a 5 GHz. Exato, o telefone a fazer, olha aqui, o meu telefone no A100, a gente liga e fica a fazer de hotspot para ver YouTube, vídeos em andamento, tudo. Sim, que permite. Outra coisa, mais atrás, está a funcionar, ainda não temos câmera, mas é o passo que vamos fazer. Sensor de assinamento, a seguir, não é? Sim, está aqui, aparece logo aqui o sensor, aqui, quando tivermos câmera, vai aparecer a imagenzinha, a maneira, é já a seguir. Pai, eu agora vou estar aqui, como é que isso volta ao menu? Ali na casinha. Aqui, ou aqui, pronto. Também, também. Ainda vou ter que me habituar aqui a mexer no rádio. A rapidez do rádio. Bastante, bastante rápido. E o toque? Sim, é, multi-toque. Como vocês estão a ver, é um ecrã bastante grande. 8 polegadas. É um ecrã grandinho. Mantém o aspecto original, com os botões, um bocadinho mais pequenos do que os originais, e o leitor de CD e DVD. Sim, mas também temos um ecrã muito maior, não é? Sim. Isto com o YouTube, o GPS, não sei o quê, fica uma maravilha. Exatamente. E consegue dividir aqui o ecrã depois com... Ah, olha, isso é muito fixe puxar... Com duas aplicações. Puxar duas aplicações. Olha, isso é muito fixe. Podemos ter aqui, por exemplo... O leitor de música e os mapas. Ou então, aqui os manómetros e aqui o oise. Também, também. Está a ver? Tens de pensar na malta do aço. A malta vai querer aqui os manómetros e aqui o oise. O oise por causa dos radares. É, não é Gil? É, que é para ir a puxar, ver os manómetros e depois ver se tem polícia. Bom, o que é que vamos fazer agora? Qual é o próximo passo? Digo Luís. Agora vamos passar o cabo para a câmara e montar a câmara também. Digamos, agora vamos à parte mais difícil do trabalho. É, mas também é interessante. É, então bora lá, vamos montar a câmarazinha e depois voltamos aqui para ver a funcionar. A funcionar a câmara. Bora lá. A funcionar a câmara. Já temos o que mais está atrás. Posso experimentar aqui? Sim, senhora. Ó Gil, mete lá aí atrás. Olha, vai aqui. Estás com uma mini, cabrão. Ah, pois está. Estás com a... Já estás agarrada à bexinha. Ah, bexéca. Já acordei. Já acordaste. Bom, já temos aqui a câmara de marcha atrás a funcionar perfeitamente com os sensores todos. Sim, tranquilíssimo. E a imagem, diga-te já. Para vermos depois, já é grande. Mas já é grande. O ecrã é grande, exatamente. É grande. Olha, agora dá-me aqui mais uma instruçãozinha de... 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 Sim, é os sensores. Mais coisas que isso faça. Só curiosidades, deves perceber mais disto que eu. Exatamente. Então, é assim. Todos os radios que são montados aqui vão todos já prontos a utilizar. Como veia, está tudo em português. Fuso horário certinho. E quais aplicações que são úteis no dia-a-dia já está tudo prontinho. Posso dar exemplos aqui. Google Chrome. Um leitor de vídeo mais completo. Os todos os seres completo. Gmail. Sim, isto é aplicações que metes tu? Sim, o que eu coloco. Ok. A nível de navegação, normalmente instalo sempre o iGo Navigation com a última versão de mapas disponível. Um leitor de MP3 mais completo, para quem ainda ouve MP3. Sim, e não usa a net, é de si. Spotify, Waze, YouTube, VLC também para ver, assim, uns filmes que queira pôr com legendas. Correto. Uma aplicação gratuita também para ver televisão, através de internet. Rádios online, o Torque, que toda a gente gosta. Que faz sempre parte. Olha, talvez vamos estar ainda há pouco aqui uns menus que dá para pré-definir em termos de arranque. Este rádio vem com várias opções de layout, em que cada pessoa pode escolher o que goste. tem aqui alguns exemplos. Ok. Isto é o que vem com o rádio, de origem. E depois temos os outros. E depois temos uns que eu instalo, de oferta, também muita gente conhece, que é aqui o A-Gama, o Car Launcher. Fica aqui que a gente pré-definiu o que é que era aqui. Exatamente. Era este e era este aqui. E era o Car Launcher também e este. Parece os Mercedes, não é? Exatamente. O estilo Mercedes, o estilo BMW e depois ainda pode fazer download de demais temas. Obrigada de outros temas diferentes. E aí a gente ainda consegue ter o menu mais parecido com outras marcas. Exatamente. E este é o padrão que podemos sempre altrar assim. Foi aquele que eu gostei mais. Exatamente. Está bem bacana. Vou só mostrar mais uma vez aqui a marcha atrás. Impecável. Impecável. E pronto malta, está feito. É assim que fica o aspecto. Ignition Vortex. Amigo, e agora vamos fazer uma coisa. E agora o que é que os meus substitutores ganham em vir aqui por terem visto o vídeo? É qualquer coisa. Exatamente. É assim, vou fazer aqui um desconto de 10% no valor do rádio. É um desconto. Exatamente. Um Yuri 10. Aqui, olha. E também vou aproveitar para vos mostrar para a malta dos Mercedes. Este estava aqui em exposição e eu ainda há pouco esqueci de mostrar. Para a malta dos... Deixa-me só fechar aqui a porta. Ainda arranca aqui a porta. Para a malta dos Mercedes. Isto é... Chegar e pum. É, encaixa, é substituir o rádio. O ecrã original apenas. Mantém o sistema original, não perde nada do caso. E fica com as funções do Android. Digamos assim. Sim. Então pronto, malta. Está feito. Ignition Vortex. Repete para mais um vídeo onde é que é a zona. Somos de Coimbra, na zona dos banhos secos, perto do Hotel Dom Luís. Pronto. Se virem aqui, tem um descontozinho. Rádios, luzes. Ah, estava a falar de... Sistema de som. O que é sistema de som? Não, mas aquilo que estavas a ver dos LEDs. Ah, sim. Do Shannon. Então temos agora o kit de conversão de Shannon para LED. Ok. E se a malta vai gostar isso? De Shannon para LED? De Shannon para LED. Direto, sem qualquer alteração. Balastros, etc. Sim, mantém tudo original. É trocar uma lâmpada por a outra em LED. Fica mais económico. Fica mais económico do que substituir por uma lâmpada original. Original. Ou da Osram, ou Felix, que é mais grato. Ok, então rádios, som, colunas, luzes, tintas, muita coisa. Muito detalhe, sim. Para ser melhor é, vou deixar o link na descrição, vocês, é mais fácil verem a localização, serviço, etc. Preços contigo, e-mail, mandam-te e-mailzinho, não me chateem a mim para preços. É assim, eu costumo dizer, é pá, quem quiser, tiver pressa em ter um orçamento, ligue primeiro. É mais fácil. É, porque... E-mail deve ser ao bom. Tenho, pá, aí 800 e-mails por ler, passam-te as mensagens na página de Facebook. Ou então, se forem, se forem, façam aqui. Exatamente. Façam aqui. Então vai, fiquem bem. Um grande abraço. Na descrição vai estar os links desta malta toda. Vou deixar também ali o do Nuno, o do Gil. O Gil agora vai abrir um canal de comes e bebes. É, Gil ao Vinho. É, Gil ao Vinho. Vai abrir o canal de Gil ao Vinho. Vocês vão ter que seguir o homem. Vai, um grande abraço. Fiquem bem. Um grande abraço.